Não dá mais para dar aos pobres sem tirar dos ricos. Isso aconteceu durante quase 10 anos, quando o Brasil crescia 4% ou 5% ao ano. Dava uma pequena migalha lá, zenhar alguma coisa por cento do PIB. Só que no século XXI, a tendência à economia de portos da brasileira não crescer a mais de 1,5%. Então não tenho dúvida, não haverá meio de fazer política social no Brasil sem fazer com que os mais ricos paguem essa conta. Essa loja acabou. Não funciona mais. Nós estaremos presentes em cada etapa desse processo de luta. Então o que eu queria contribuir minimamente, se é que é possível, é dizer que a luta não termina hoje. A luta não termina com impeachment. Nós temos que ampliar a mobilização, ampliar a unidade, superar as diferenças e as divergências, debiblar os esquerdismos e os oportunismos e galgar na rua a nossa unidade para a conquista efetiva de direitos. Não se combate corrupção, corrompendo a própria Constituição. E impeachment, sem a existência de crime, de responsabilidade, é golpe. A comunicação social em nosso país é privilégio de uma dúzia de famílias, proprietárias dos meios de comunicação, que colocam a serviço de seus interesses econômicos e de suas predileções políticas sem o menor pudor. Essas famílias e seus serviçais detêm o monopólio da informação e da crônica, apesar do noticiário consistir quase todo em propaganda e do comentário ser quase sempre ideologia. Eles criam desejos e expectativas, mas criam também os fatos que os satisfariam, precisamente para que tais fatos aconteçam. Eles escolhem aquilo que deve ser noticiado e aquilo que deve ser ocultado. Destilarias de ódio e de preconceitos, eles pretendem ser simultaneamente palatinos da moral e porta-vozes do mercado. Essa alegria que é a força capaz de fazer com que os golpistas acabem na lata de lixo da história. A história da sociedade brasileira não vai ser resolvida por esse Congresso Nacional. Vai ser resolvida por nós e por isso a gente tem que ir para a rua. Muito obrigado. Obrigado.